Tem uma lenda que agora vou te contar Havia um homem que adorava matar Seis almas tirou e logo se revelou E essas almas logo puderam habitar Aqueles corpos que costumavam cantar Esse segredo eu posso te confirmar Eu sei qual é o lugar que ainda vou te mostrar Somos alterados, muito melhorados Temos garras pra te pegar Não estamos fracos, mesmo em pedaços Temos dentes pra devorar Como se se deparará Seu coração disparará Estamos no seu barco Vai lá, tá feliz, vai Estamos no seu barco Éramos jovens Foi quando tudo mudou Aquele homem sem demorar nos matou Mas retornamos Revidaremos a dor Há um segredo Que ninguém nunca contou A nossa história Ainda não acabou Fique atento O jogo só começou O jogo só começou O nosso corpo Isto 4 O mundo que ganha E o mundo que ganha Estamos alterados, muito melhorados Temos garras pra te pegar Não estamos fracos, mesmo em pedaços Temos dentes pra devorar Conosso se prepara Seu coração dispara Estamos ao seu lado Fala, 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 espalha Estamos no seu quarto Fala, 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 fala Fala, 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 fala Estamos ao seu lado Vou embora Vão certa, feliz do Estou sem ser a palha 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 Estamos no suporte